Música Meu coração acelerado se preparava para a decepção que encontraria nos olhos da minha mãe. Entendo quando você destaca que seu coração ficou acelerado e se preparando para ver a decepção no olhar da sua mãe. E certamente esse momento não foi fácil para você. Mas queria que soubesse que sua história não difere da minha ao ver o meu filho ali na minha frente com os lábios trêmulos e brancos no momento da sua grande revelação. Preparar-se para esse momento diante do coração acelerado e daquilo que está por vir numa revelação é de fato um processo delicado. O primeiro impacto cria um cenário assustador, recheado de medos, de incertezas e de decepções. Fico me perguntando por diversas vezes, por que a decepção e o preconceito tem que ser tão latente diante da revelação? Não deveria ser um processo totalmente natural? A vivência diante da diversidade deveria sim ser um processo natural? Onde não existisse a tal história de assumir-se ou sair do armário? Apenas acredito que se ainda é necessária essa ação na sociedade, é porque está muito aquém de aceitá-la e respeitá-la. Então, o que fazer? Peço apenas que não se preocupe mais, porque diante dos desafios apresentados, mediante a sua revelação, certamente não será o olhar da decepção a definir-te. Por isso, se um dia o seu coração acelerou, saiba que o meu coração te acalma. Se um dia te decepcionaram com o olhar de rejeição, saiba que eu te acolho. Se um dia te viraram as costas, saiba que tem o amor suficiente para acalentar-te. Ah, como deveria ser algo simples essa história de viver. Então, levante-se, porque não existe mais motivo para acelerar seu coração. Diante da superação, você pode ser quem verdadeiramente você é. Um ser humano incrível e muito especial. E nesta linda jornada da vida, sigamos em paz, sem olhar para trás. Rumo a novos horizontes, a novas conquistas, a novas possibilidades. Na certeza que temos muito a realizar perante ao mundo que ainda insiste em discriminar a beleza da diversidade. Mas enquanto não vencemos o preconceito, sigamos expressando o que existe de mais profundo no meu coração de mãe pela diversidade. O amor verdadeiro. Aquele que é capaz de curar, de compreender, de amparar, de aceitar, de lutar e de amar. Gratidão. Gratidão.